Depois do baile, que a alegria continua Leva a novinha pro beck, mano, mano, mano Bota, bota a boca aqui, bota a boca lá Bota a boca aqui, bota a boca lá E prepara a mulher, escolhe, 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 escolhe quem tu vai mamar Essa mina, ela é toda, essa mina é maluca Essa mina, ela é toda, essa mina é maluca É cabeça entrando na boca, é bioca na goela profunda É cabeça entrando na boca, é bioca na goela profunda Essa mina, ela é toda, essa mina é maluca Essa mina, ela é toda, essa mina é maluca É cabeça entrando na boca, é bioca na goela profunda É cabeça entrando na boca, é bioca na goela profunda Bota, bota a boca aqui, bota a boca lá Bota a boca aqui, bota a boca lá E prepara a mulher, escolhe quem tu vai mamar Depois do baile, que a alegria continua Leva a mulher, leva a novinha pro beque Bota, 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 bota a boca aqui Bota a boca lá, bota a boca aqui Bota a boca lá E prepara a mulher, escolhe, 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 escolhe quem tu vai mamar Essa mina, ela é toda, essa mina é maluca Essa mina, ela é toda, essa mina é maluca É cabeça entrando na boca, é bioca na goela profunda É cabeça entrando na boca, é bioca na goela profunda Bota, bota a boca aqui, bota a boca lá Bota a boca aqui, bota a boca lá E prepara a mulher, escolhe quem tu vai mamar O que o que o que o que o que o que o рыba Fija a boca lá how o que o que o viu Obrigado.